Bom dia, Oloares, bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. A gente tá aqui na Delegacia de Goianira, Oloares. Um latrocida que foi preso pela Rotam em conjunto aí com a Polícia Civil. Esse crime foi na sexta-feira passada e logo ali ao chegar, né, a polícia já teve a ideia de que seria, sim, um latrocínio, já que a vítima estava morta e tinham sido levados alguns pertences desta vítima. Vamos conversar aqui com a delegada responsável por essa investigação, Carla de Bemboa. Bom dia, como é que foi que vocês chegaram lá? Qual era a cena do crime? Bom dia, Ariane, bom dia, Oloares. Nós fomos acionados na madrugada de sexta-feira e chegando lá, como você disse, imediatamente foi possível perceber que se tratava de um latrocínio. A vítima estava morta com facadas no corpo e tinham sido furtados vários eletrodomésticos, celular, notebook, o carro, o veículo da vítima. Nós imediatamente iniciamos as diligências em conjunto com o Batalhão de Rotam, que já é uma parceria antiga e de sucesso da Polícia Civil, em especial da Delegacia de Polícia de Goianira, na tentativa de identificar esse autor. Nós descobrimos que durante o dia da sexta-feira ele havia almoçado com um rapaz e a partir daí foi possível identificar que eles haviam combinado um encontro amoroso. A vítima com 63 anos, esse autor com 20 anos, almoçaram juntos. Nós tivemos imagens deles almoçando juntos e quando chegaram em casa, o autor utilizou-se de um medicamento para dar uma boa noite cinderela. Quando a vítima desacordou-se, ele matou e roubou os pertences dela. Ou seja, essa vítima foi dopada antes de ser morta. Exatamente. Agora vamos conversar com o capitão Vorigues, que ele vai contar como foram essas buscas para poder prender o principal suspeito por esse crime. Capitão, bom dia. E a partir daí, dessa identificação de como foi o crime, de tudo o que aconteceu, o que vocês fizeram? Bom dia, Ariane. Bom dia, Loares. Conforme foi dito pela doutora Carla de Bem, após o crime do latrocínio na sexta-feira passada, a equipe de Rotam entrou em contato com a doutora Carla, que é uma grande parceira da Rotam, de várias outras operações, e começamos a compartilhar informações acerca do fato. Quando ontem, na tarde de ontem, as equipes de Rotam, juntamente com a Delegacia da Polícia Civil de Goianira, conseguiu identificar quem seria o autor e onde seria a sua residência. A equipe de Rotam deslocou até a residência do autor, chegando lá, descobriu que o mesmo não estava, e, através de outras diligências, fomos informados que o mesmo estaria trabalhando em um pit dog aqui na cidade de Goianira. De imediato, a equipe de Rotam deslocou até o pit dog e abordou o indivíduo. Ele estava trabalhando tranquilamente lá? Estava trabalhando tranquilamente. Este, ao ser abordado, já confessou a autoria do crime e informou para as equipes de Rotam que, em sua residência, estariam parte dos pertences que ele roubou na casa da vítima e uma arma de fogo calibre 32. E o que ele disse para a polícia ali naquele momento? Ele falou sobre a questão da motivação? Isso. Ele explicou para a equipe de Rotam da seguinte maneira. Ele disse que conheceu o autor, ou conheceu a vítima em um aplicativo, marcou o encontro, chegou na casa da vítima por volta de 9 horas da manhã, conversaram, saíram para almoçar. Quando voltaram do almoço, ele colocou um medicamento na bebida da vítima, a vítima ficou dopada, ele pegou uma guia de cão e enforcou a vítima até que ele morresse. Quando a vítima faleceu, ele começou a pegar os objetos e colocar no carro. Saiu com o carro da vítima e evadiu diretamente para a sua residência. Escondeu o carro em sua residência. Quando foi no domingo, ele saiu sozinho para desovar o carro e abandonou esse carro em estrada vicinais aqui de Hidrolândia. A partir daí, foi quando começou a facilitar as informações para a gente, para a Polícia Civil de Goiânia. Nós conseguimos algumas imagens e conseguimos identificá-la. Foi quando a gente, juntamente com a doutora Carla, deflagramos a operação e efetuamos a prisão dele ontem, juntamente com um receptador que havia comprado o restante dos objetos que ele havia roubado na casa do professor Jamiro. Obrigada pela sua participação. Vou falar só mais uma perguntinha aqui para a doutora. Doutora, ele está prestando depoimento agora, está sendo interrogado nesse momento. A gente não pode mostrar esse suspeito, Olares, por causa da lei de abuso de autoridade. A gente não pode falar o nome dele, não podemos mostrar a imagem dele, mas ele está aqui na delegacia, neste momento, na sala ao lado aqui. Como que fica a partir de agora, delegada? Ele, na verdade, foi autuado em flagrante por posse de arma de fogo. O receptador também foi autuado em flagrante por receptação. E, nesse instante, nós estamos representando pela prisão preventiva em relação ao crime de latrocínio. A nossa expectativa é que haja uma decisão ainda hoje e que ele permaneça à disposição do poder judiciário. É isso aí, Olares, é com você. Oriane, só para eu entender a história, pede para o delegado explicar para a gente. Ele praticou esse crime e estava vivendo, inclusive, trabalhando um pit dog, como se nada tivesse acontecido? Exatamente, Olares, até pede para a gente repetir, né? Porque a tamanha atrocidade que ele fez com o professor e estava tranquilamente vivendo em Goiânia, trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Exato, ele e o receptador trabalhavam no mesmo pit dog. Ele já tinha outras passagens por crime de roubo, uma condenação no estado de Tocantins. Então, ele é uma pessoa com a personalidade realmente voltada ao crime. Obrigado, Oriane, obrigado, parabéns aí à polícia, ou seja, mais um atrás das grades. Muita maldade. O camarada pratica um crime, tira a vida de um cidadão e depois continua levando a vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Obrigado, Oriane, parabéns à Rotam, parabéns também à polícia civil que conseguiram aí esclarecer esse caso da Ariane.